Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de fazer uma super corrida atrás das galinhas Várias galinhas escaparam, não sei por onde Mas Alice descobriu elas primeiro Estava correndo atrás, eu precisei ir lá com o Dino Então tem todos esses tropeços Quando a gente tem criação Que aliás eu estou pensando em dar uma parada com as galinhas Mas ao mesmo tempo eu tenho dó Eu fui comprar ovo caipira no mercado Gente, que as minhas pararam de botar Não é a mesma coisa Não é tão gostoso que nem o meu Então eu vou pensar no que fazer Mas o custo está alto para criar galinha, gente Então, mas... Desculpa gente, eu estou aqui fora E tem o barulho de uma construção ali do lado Que não vai acabar tão já Então não tem como eu esperar, né? Para fazer Mas o que eu vou passar hoje para vocês E eu quero antes Dá-se uma dica Não só para o meu canal Mas para todos os canais Gente, procure entrar para os seus vídeos Quando vocês estiverem com o tempo disponível Estiver com tranquilidade Para assistir o vídeo todo Porque tem muita coisa boa no meio No final do vídeo O pessoal entra E isso não é o meu não É... 100% dos canais As curvas são Aquela coisa alta no início E depois Até chegar no final É uma partidinha só Que teve a paciência De esperar Então, muita gente que entra nos canais, gente Eles não têm a paciência de ver o vídeo todo E no meio do canal, gente No meio do vídeo Tem muita coisa boa Até o final Sempre tem coisa boa Mas o que acontece? Às vezes a pessoa Ela deixa para entrar Por exemplo Ela está lá no consultório Esperando lá Sentada e vendo Ela sabe que vai chamar ela Aí o que ela faz? Ela acessa o vídeo A pessoa chama Ela sai Aquilo para o YouTube, gente O que ele entende? Ele entende que você Entrou Não gostou E saiu Porque você ficou ali 30 segundos 1 minuto E isso prejudica Não o meu canal Só Todos os canais Então, gente Procura Entrar em vídeos Quando vocês realmente Foram assistir Se tiver aquele tempo De assistir E quiserem prestar atenção No conteúdo Senão, sem querer Vocês gostam de um canal Mas vocês acabam Prejudicando ele Quando faz Entre e sai Entre e sai Então, essa dica, gente É para que vocês saibam Como é que funciona o YouTube Inclusive, gente O YouTube Todo mundo pensa Assim Que nossa Que visualização Que dá uma monetização Gigantesca Não dá, gente O que eu consigo Aqui de monetização Eu não compro Nem meia enxada Nem meia Acho que nem um quarto Da enxada Sem brincadeira Então É por isso Que existem Outras formas Do pessoal Contribuir Com o canal Quando gosta Eu estou deixando Aqui na descrição Lá no final Do vídeo Como eu não comecei A fazer o superchat Ainda As lives Que tem o superchat O pessoal pode Também colaborar A gente está deixando Na descrição Os pics O pessoal Que acha Que um Dois reais Cinco reais Vale a ajuda Para o canal Possa enviar Suas contribuições E com isso A gente vai comprando Mais equipamentos Vai tendo mais tempo De fazer o vídeo Porque vídeo Gente Toma tempo Principalmente Eles são A gente tem que deixar De trabalhar Para fazer isso Mas isso Estou falando Em geral Em todos Os vídeos Aí gente Bora lá Ver o conteúdo E olha Prestem atenção Porque ali Eu coloquei Umas coisas Que eu fui encontrando Aqui no chá Que é para vocês Tomarem cuidado Quando vai colocar A mão em folha Para quem quer Cultivar maracujá Que acha Que tem que ter Uma chá Que tem que ter Uma terra Que dá para cultivar De outro jeito Então eu fiz Algumas coisinhas Ali Meio rápido Mais interessante Então vamos lá Nos amores Gente Bom dia Comecei a andar Aqui pelas plantas Eu vou mostrar Para vocês Uma coisa Super interessante Olha de perto Isso Se não é Idêntico A uma folha Deixa eu ver Se eu consigo Focar Olha Tem as nervurinhas Como se fosse Uma folha Então você olha Você acha Que é uma folha Por que Que eu percebi Que não era Porque eu vi Sujeira de lagarta Aí se você olhar Ela Você vai ver Que isso aqui É uma lagarta Não uma folha E ela está Comendo Ó A folha De figo Olha que interessante Porque ela se disfarça Como se ela fosse Uma folha Também Gente Incrível Incrível né E se você não vê Ela te come tudo Ó Tudo comidinha Ali em cima Olha ela se mexendo Inclusive Ela tem uns Uns pontinhos Aí Olha Inclusive Ela tem uns Pontinhos E tem No No final Da cauda Aquela pontinha Ali Só que me parece Que Mais uma Traturana Talvez Da nada Viu Bom gente Entre as curiosidades Do dia né Que eu fui Filmando Deixa eu mostrar Para vocês Um pé de caqui Em vaso Ó Dois caquis E nesse vaso Aqui ó Vocês estão vendo Que está saindo Um tronco De maracujá Eu vou mostrar Para vocês Eu vi aqui No meio Vamos ver Onde está Vamos ver Ó Aqui está saindo Framboesa Embora eu não sei Por que secou Essas folhas Provavelmente Alguma coisa Que eu passei E elas não gostaram Mas eu vi Olha Maracujá Do pé Do vaso Olha Aqui tem Flor Flor Que eu espero Que saia Outro Maracujá Eu vi Mais um Gente A gente Acha eles E depois Perde Ele no meio Dos galhos Perdi Aqui Olha Eu tenho Outro pé De maracujá Que está Junto com Esse Citrus Laranja Olha Olha A laranja Mas esse Aqui Ainda não Soltou Flor O que Soltou Foi esse Que está No pé De Caqui Mas eu Mas eu queria Achar o outro Para vocês Está Maior Achei Gente Olha ele Aqui Então Maracujá A gente Dá No vaso Pode plantar Bom pessoal Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Né Um vídeo Rápido Mas Feito Com muito Carinho Para vocês E Vamos Nesse 2021 Plantar Bastante Procurar Se distrair Com as Plantas Que faz Bem Para a Saúde Mental E Vamos Tocando Nossa Vidinha Até Quando Deus Quiser Um beijo A todos E até A próxima